E aí galera, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Roberta Polônio E o vídeo de hoje é o vídeo do Ano Novo, né? Estamos aqui na véspera do Ano Novo, domingão Estamos aqui nos preparativos, mas antes a gente vai tomar um café da manhã O maridão foi lá comprar umas coisinhas E aí vai ter os preparativos, né? A gente se arrumando Ele ainda fez o doce dele, de abacaxi Eu já fiz o meu, que eu fiz ontem, de noitinha Tá ajudando ele agora a fazer o dele Isso! Só que ainda falta decorar o meu também Bora pra esse dia! Olha ele, fila! Tadinho! Ó, nosso cafézinho da manhã, pãozinho Presentinho em queixo E também trouxe Kit Kat pra eu ficar decorando O meu doce E também um esmaltezinho que eu pedi pra ele Prazer Tchau, tchau O que é isso? O que é isso, Sabiada? Bom, galera, eu vou tendo a fazer aqui um bonitinho novo, né? Um bonito que eu consigo fazer, eu vou usar essas paletinhas aqui embaixo, meio que eu vou fazer aqui. Eu sinalizei a make, aí eu tô aqui, gente, com o meu look, a do chico, o chico, o chico, o chico, o chico, o chico, o chico e a do menino. Eu vou passar de short, com beleza, tudo mais colorante. Tem uma luta também, é isso. O chico, o chico, o chico, o chico. O chico, o chico, o chico. Feliz Ano Novo! 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 Qualidade. Caraca! Aí, lá dá pra vir. Acabou! 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 Ok! Tchau, tchau. Feliz Ano Novo! 2024!